Fala, galera! Bem-vindos ao canal Tio Lucas e Laila Show! Ai, Laila, que saudades de gravar vídeos! Sim, aí nós dois férias e estava com muita saudade de gravar pra poder falar com vocês! Sim, primeiro vídeo inédito de 2021 e, claro, teria que ser onde, Laila? No Parque Aquático Arco-íris! Sim, que fica aqui em Antônio Carlos, Santa Catarina. E, Laila, tem muito toboágua aqui, você não tem noção. Demais, eu sou muito ansiosa pra ir em todos os toboáguas! Ai, eu não sei. Eu tenho um pouco de medo, Laila. Ai, então, Lucas, que pena que você tenha um pouco de medo, sabe por quê? O título desse vídeo é Fomos em todos os toboáguas do Parque Aquático! Como assim, Laila? Fomos em todos os toboáguas, então vamos em todos os toboáguas desse Parque Aquático! Então você vai ter que superar o seu medo! Tá, a gente vai gravar muito vídeo de Parque Aquático neste maravilhoso Parque Aquático hoje, então se inscreva no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem nenhum desses desafios! Então deixem muito like pra gente voltar aqui no Parque Aquático Arco-íris! Aqui em Antônio Carlos! Sim, mas não estaremos sozinhos hoje, Laila! Estaremos com o que, Lucas? Quem vai participar desse desafio com a gente? O Matheus! Oi! Matheus do canal Matheus Deis! Sim, link está aqui na descrição, gente, eu estou muito ansioso pra ir em todos esses toboáguas! Ai, gente, eu estou com um pouquinho de medo! Ai, eu estou bem corajoso! Tá, galera, tudo bem, vamos em todos os toboáguas, mas vamos começar pelos menos radicais! Depois a gente vai em todos os maiores, tem um bem grande lá! Só pra gente ir aquecendo! Sim, então vamos procurar, que tem muito toboágua aqui, vamos para os menores, vamos lá! O primeiro que a gente vai vai ser no tobocobra! Ai, não, gente, eu já estou com um pouco de medo! É um toboágua de cobra, de cimento, vai ser bem tranquilo, eu acho! Tá, vamos no de cobra, então, e aí depois a gente vai no do Aladim lá, ó! Sim, do Gênio! Gênio, é! Vamos lá! Vamos ver quem vai ser o primeiro a descer! Eu aposto que vai ser o Matheus, porque os outros dois são um pouquinho mais medrosos, Vamos botar o Matheus na frente, pra tomar coragem e ir depois! Apesar de que esse aqui não é tão forte, né? Vamos ver! Gente, já estão lá! Estou parecendo que o Lucas que vai ser o primeiro! Olha lá, ele agarrando no pescoço do Lucas! Desceram, desceram! Vamos ver aqui! Me molhei! E aí, foi legal? Foi! Meu Deus, é muito rápido! Ali na placa diz que é atração moderada! Isso é moderado? Moderado aonde? Lá vem o Matheus! Agora lá vem ele, ó! Desceu! Tá enfilado e molhei toda a minha carteira! Não acredito! Ele desceu com a carteira! Gente, já foi uma super emoção essa! Eu não sei se eu vou ter coragem de ir em todos até o final! O desafio é ir em todos! Agora o próximo é o do Aladim, lá em cima! Vamos lá, gente! Preparação! Vocês estão preparados? Não! Não! Vamos lá! Olha só essa vista! Eita! 3, 2, 1... É o mais legal! Podemos encerrar o vídeo aqui! Pessoal, olha só! Eu tenho medo real! Olha aqui, ó! Eu tô tremendo! Mas eu estou enfrentando os meus medos! Vamos para os próximos! Eu também tenho um pouco de medo, mas eu tô enfrentando o meu medo que nem o Lucas! Esse aqui foi o mais legal porque me deu um alivio, assim! Então, galera! Tem um tubo água rosa bem popinho ali e eu quero ir nele! Que, Lucas! Bora nesse rosinha! Ah, esse rosinha tá tranquilo! Olha só! Ele é... Acho que ele não é tão radical! Vamos lá! Vai lá! Gente, travou! Esse não é nada radical pra mim, hein! Vai lá! Pô, gente! Vamos logo naqueles grandões! Não! Não, 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 não! Ah, mas por quê? Porque o desafio é dos mais tranquilos até os mais radicais! E a gente vai naquele... Ali tem mais, ó! Depois a gente vai nesse e por último! Naqueles! Ainda tem muito tubo água nesse parque aquático! Muito! Tá bom, vamos! Pessoal, aqui já tem dois! Tem um que eu acho que é mais tranquilo, que é o colorido, e tem o preto, ó! Qual você prefere, Layla? Vamos no preto primeiro! Primeiro no preto, vamos lá! Nossa, o Lucas entalou de novo! É o senhor entalado! Ele sempre entala! É porque tu tá com esse short, Lucas! Tem que descer de zunga! Eu tô adorando, gente! Ah, assim não vale! Assim não vale! Não, assim é que eu gosto! Ai, que bom, gente! Agora tem que ir! A Layla! A Layla já subiu! Empurra, Layla! Empurra! Empurra! Tira a mão! Aê! É, pra mim tá ótimo, gente! Agora o Matheus! Tenho certeza que o Matheus já vim bem rápido, porque ele dá bastante impulso! Ó, não disse? Olha, tinha que ter uma competição! Quem desce melhor no toboágua! O Matheus ia ganhar! É! Vocês ficam freando! Eu não freio! Se vocês quiserem que a gente grave este desafio, deixa o like no vídeo pra gente gravar esse desafio! Calma aí, gente! Olha aqui! A gente vai descendo esse aqui coloridinho agora! Pessoal, atenção! Pera aí que eu tenho que... Não! A Layla já foi! Ah, Layla! A Layla já foi! Bora, dois, 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 três, dois, um e... Ai! Tô virando! Ah! Olha, eu achei isso bem divertido! O que você achou? Adorei! Ai, Layla, tá tão bom essa aguinha! Vamos ficar aqui! Não tem escapatória de Lucas! Nós vamos ter aqui em todos os toboáguas! Ai, Matheus, o que você acha? Você vai ter coragem naqueles lá? Eu acho que sim! Ai! Então vamos! Olha, mas agora realmente como a Layla disse, não tem escapatória, a gente vai ter que ir no vermelho! Ai, tá bom! Não tem jeito! Não tem escapatória! Chegou a hora do vermelho! Tá, mas pera aí! Calma, a gente tem o vermelho e tem a girafa ali, a gente vai na girafa! Acho que a gente tem que ir primeiro no vermelho pra acabar logo com isso! Não, vamos primeiro, porque a gente tem que ir todos! Primeiro na girafa, depois no vermelho! Pode ser? Tá bom! Então vamos! E o Matheus? O Matheus já tá preparado! Eu tô preparado! Super preparadíssimo! Gente, vamos ver quem vai descer primeiro, se a Layla, o Matheus ou o Lucas? A Layla! Que legal! Gostou? Foi legal esse? Foi! Agora quem vai descer? Pessoal, tô aqui no tubo, na girafa, eu acho que eu vou entalar, gente! Um, dois, três e... Foi! O Lucas entalou no meio do brinquedo! O Lucas entalou no meio do brinquedo! O negócio entala! Eu fico preso lá no meio! Agora solta o Matheus! O Matheus, o mais doido! O Matheus vai dar aquele impulso, eu tenho certeza! Vai! Vocês dois vêm freando! É por isso que vocês entalam! Vai ver só como o Matheus vai vir rápido! Ai, caramba! Molhou todo mundo! É rápido demais! Quando disse que ele vem rápido, é vocês ficam freando! Porque vocês são medrosos! Vermelho! 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 Bora ver quem vai ser o primeiro agora no vermelho! Tô achando que é o Matheus, gente! É o Matheus! Vai vir água pra todo lado aqui, tenho certeza! Ai, ainda bem que eu não me molhei! Talvez eu tenha molhido um pouquinho de água! Agora o outro! Vai lá, sai lá pra ver quem vai vir agora! Quem vai vir agora! Eu acho que vai ser o Lucas! A Layla! A Layla tá demorando... Desceu! E aí, Layla? É muito legal! Eu adorei! Esse é o meu preferido até agora! Ai, eu falei que você ia gostar! Agora o Lucas! Bora, Lucas! O Lucas tá querendo desistir! Bora, Lucas! 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 Vai! É o desafio! Vai, Lucas! Gente, ele não quer descer! Ele vai, ele vai, ele vai! Foi! Foi, gente! Foi, foi! E aí, qual a sensação? Eu não vi nada, fechei o olho! Eu também! Gostou? Eu não senti nada, eu não vi nada, eu não sei de nada, eu não tô nem aqui! Então, olha, cumprido esse desafio aqui desse Toboágua, agora a gente tem que ir ali no Arrepios! Arrepios, Layla! Arrepios, Lucas! Arrepios, Matheus! Arrepios, calma! Agora deixa eu parar de tremer! Eu não quero ir! Bora lá olhar, bora lá, bora lá! Pessoal, olha só! Esse é o Arrepios! É o Toboágua mais radical do parque, entendeu? Eu não vou, eu não vou, eu não vou! Vamos fazer o seguinte, a gente pode primeiro ir no outro, que é médio ainda, e depois, por último, voltar no mais radical de todos! Eu topo, quem topa? Pode ser! Pode ser, Layla? Pode ser! Então, é isso, gente, vamos naquele lá, o branco! Gente, Layla, tá com medo? Esse eu acho que é mais de boa, o branco! O branco, sim! Agora o azul, eu não tenho tanta certeza disso, por isso que eu vou por último no azul! Olha o tamanho! Olha o tamanho, ó! E olha só até onde ele vai, vem ver, gente! O branco é o maior Toboágua que eu já vi na minha vida! Olha lá, ele começa lá em cima, e vai até lá no final, gente! É muito grande! Pessoal, chegamos aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês a altura! Sem noção! Olha o tamanho disso! Tem três Toboáguas aqui, tem esse aqui, tem este azul e tem o branco! Eu decidi que eu não vou nos azuis, porque eu tenho medo, sabe? Eu também tenho muito medo, eu não vou nem no azul, não vou nem no azul! Ah, eu acho que eu vou! O Matheus é o mais corajoso de todos, então ele vai no azul! Vamos no branco! O branco a gente topa, então, Matheus, você vai no azul? Eu vou! Então tá, então o Matheus vai no azul e a gente vai, depois a gente vai esperar o Matheus voltar, a gente vai tudo no branco, que é tudo junto, bora! Vamos lá! Tchau, gente! Pessoal, nós vamos agora no branco, olha o tamanho, Layla! Meu Deus! Tem certeza, Layla? Tem! Olha, olha a galera! Deve ser mó legal! Não pode raspar do lado, tem que soltar, galera! Bora? Bora! Então vamos! Atenção, no 3, 2, 1... Vá! Chegamos no arrepios. É lá em cima, gente, olha. Gente, é o último. Tem alguém? Não, tem uns meninos indo. Olha aí, grava aí, mãe. Só uma ideia. É o mais radical do parque aquático. Olha isso! Não, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu tenho muito medo, gente. Não, hoje é um não. Olha, mas o desafio do vídeo é que tem que ir em todos os toboáguas. Vocês já regaram no azul. Agora vocês vão arregar no branco. Pelo menos alguém desse canal tem que ir em todos, né, Matheus? Então, alguém tem que ir, né? Alguém tem que ir. Quem será? Matheus! Por isso que todo mundo agora vai se inscrever no canal do Matheus, porque ele vai nesse desafio, hein, viu? Isso mesmo! Bora, Matheus! Matheus, tem que arranjar alguém aqui que não seja nem a Laila nem o Lucas pra ir contigo, porque é só de dois aí. Galera, o Matheus encontrou alguém pra ir com ele, olha ele lá. Só quero ver essa, meu Deus do céu. Matheus, tá preparado? Tô! Só olha aqui, Zeli! Encontrei um amigo aqui pra descer esse toboáguas comigo, porque esse toboáguas em dois. Tá tudo bem se aparecer no vídeo? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo? Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Só emoção. Eu tô nervoso pelo Matheus, gente. Ai, não, não. Não, não morre. O Matheus não morre, gente. Não, não, não! Pessoal, agora, Matheus, conta pra gente a emoção. É muito legal, dá um friozinho na barriga, mas é muito divertido. Recomendo. Ai, ai, só aqui. Os dois aqui estão empatados. Tem que ter um segundo e um terceiro lugar. Eu acho que eu já sei. Então bora, Lucas, bora. Vamos fazer um desempate, vamos. Pessoal, olha só, tem duas pontes ali, ó. A azul e a vermelha. Como a gente vai competir? Nós vamos ao mesmo tempo. Eu na azul, a Laila na vermelha. Quem chegar primeiro do outro lado, ou se cair, quem for mais longe, ganha o segundo lugar. Sim. Então vamos lá. Ó, gente, agora chegou a vez do Lucas e da Laila. Vamos lá ver. Ó, a Laila já começou na frente. Olha aí. Ó, o Lucas tá com medo de se afogar. Botou a mão no nariz. Ih, arregou. A Laila ganhou. Deita, Lucas, vai. Vai, você consegue. Ai, gente, o Lucas arregou. E parece que temos uma campeã. E aí, como você se sente sendo a campeã? Do segundo lugar. Do segundo lugar. Eu me sinto confiante. Ah, é, aí sim. Gente, dá muito medo, sério. Eu tenho um pouco de... Um pouco de pânico. Mas a Laila ficou em segundo lugar e eu fiquei em terceiro. E tá tudo ok. Tem um pouquinho de pânico, Lucas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para mais desaf... Para mais desafios de piscina. No parque aquático. Um super beijo e tchau.